Boa tarde meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Formatica Meus amigos, a semana passada eu finalizei a parte interior desse imóvel Onde nós fizemos a pintura, inclusive eu apresentei para vocês a obra Tudo limpinho, né? Todos os trabalhos foram feitos dentro do nosso conhecimento, dentro de todos os procedimentos E essa pia aqui a cliente vai trocar, porque ela gostou tanto da obra E ela falou, vamos trocar essa pia, ela está bastante encardida E nós vamos trocar ela, ela tem a intenção de vender essa casa Então ela está muito contente com a obra, com o acabamento Ela chegou a esse banheiro aqui diversas vezes Onde nós fizemos aí um grande trabalho, tá certo? Onde nós aí procuramos oferecer sempre o melhor trabalho Dentro da linha que a gente conhece, entendeu? E hoje eu iniciei, hoje eu iniciei os trabalhos para lá de fora Lá quando eu comecei aqui, eu andei dando uma catada nesses buracos, né? E o nosso linguajar aí no canteiro de uau, o que que é? Eu vou secatar esses buraquinhos Para a gente poder pintar, né? Igual por exemplo, em volta do ladrão da caixa d'água ali Então ali eu utilizei Uma massa que eu tinha feito para fazer uma correção embaixo Que eu vou mostrar para vocês Aqui também, embaixo da calha, tinha um buraco Eu fechei também, né? E esses pontinhos pretos aqui Foi onde eu utilizei a gamassa C3 Para a gente poder estar corrigindo aí Esses defeitinhos, né? E na sexta-feira, hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro De 2023 Na sexta-feira, o que que eu fiz? Eu corrigi Aqui nós tínhamos um buraco, né? Um buraco Deixou a parede irregular, né? E foi feita a correção na sexta Hoje é segunda, então sexta, sábado, domingo Então tem aproximadamente três dias, né? E agora eu também acabei dando uma mão de esmalte Nessas luz venezianas, né? Aqui e aqui Também hoje pela manhã eu dei uma mão no portão De esmalte É preto E aqui é branco Aqui também foram catados alguns buraquinhos, né? Alguns fios foram cortados Esse eu vou cortar amanhã Só que o tempo, né? Tá chuvoso E amanhã eu pretendo fazer o que? Amanhã quando eu chegar pela manhã Eu vou sair catando Aqui eu passei uma massa em volta, né? Onde eu tinha colocado esse vidrozinho Ali eu catei esses Né? Esses buraquinhos Entendeu? Essas marcas de chapisco aqui Provavelmente É, voou de um outro local aqui Bateu aqui, né? Aí eu vou raspar com a espátula Dar uma corrida com uma lixa sem No geral Né? Limpar tudo Pra ir na quarta-feira Que aí amanhã mesmo Eu já vou começar a dar uma mão de tinta Aqui nós vamos utilizar um inox Né? É uma tinta Pro lado externo, né? É importante isso O que foi utilizado lá dentro do imóvel É uma tinta comum interna Né? E essa nós vamos utilizar Ela é um pouco mais cara Uma tinta externa Por conta do que? Por conta do que só o chuva, né? Então a tinta tem que ter uma Uma resistência melhor Gente, eu vejo por aí Pintores Tá? Entre aço profissionais Que muitas vezes Eles saem já rolando a parede Por cima de tinta De poeira Né? Não catam buracos Entendeu? Igual por exemplo Esse mofo que é essa mancha Isso aqui você pode estar utilizando Uma água sanitária Pra você limpar, né? Ou correr uma lixa legal Entendeu? E aqui dentro, pessoal É... Nós tinha uma cor Que era um... Meio amarelão, sabe? É que foi dado duas de mão Né? Pra poder cobrir Entendeu? E aí ficou bom Não é uma tinta das melhores Também não é uma das piores Certo? Mas o que é a dica Pra você que vai pintar Gente, eu sempre falo Pra fazer a pintura de móveis, né? Não há segredo O segredo o que é? É você preparar as paredes Né? Igual eu falei Eu vejo, pessoal, por aí É... Principalmente quando está no final da obra, né? O cara não se preocupe Com o cuidado da parede Né? Preparar ela Por exemplo, lá em cima Lá em cima Nós temos aquele mofo ali Eu vou correr uma lixa tudo Pra quê? Pra quando eu correr a tinta Essa tinta fechar lá Entendeu? Aqui não é diferente Então esses carocinhos de massa aqui Tá vendo? De chapisco A gente usa uma espátula Raspa tudo Entendeu? Correr a lixa naquelas emendas Que eu fiz com a H massa C3 Né? Uns buraquinhos que tinha Lá na frente tem um buraquinho Eu vou corrigir também amanhã Certo? E... Aqui é onde, por exemplo Eu fiz esse remendo Aqui a gente vai correr uma lixa Entendeu? Correr uma lixa de tudo Preparou? Paulo, eu poderia lavar essa parede Antes de aplicar a tinta Ótimo Nota 10 Melhor ainda Entendeu? Você pode correr uma lixa de tudo Meter uma água com a mangueira Lavar tudo Aguardar secar Né? E aí você vai aplicar aí A sua tinta, né? O seu látex Entendeu? E é importante a gente entender Que a pintura Né? Ela é um acabamento Certo? Ela vai deixar a sua casa ali bonita Né? Decorada Porém Né? Ela é o que? Ela é uma proteção Só que se essa parede de baixo O fundo Ela não tiver Essa base Né? O substrato Como é que chamamos aí Uma linguagem Mais técnica Não estiver De acordo O que você passar por cima Vai soltar É aquele velho ditado O cara vai sentar Piso sobre piso Né? E ele não prepara O local Já chega Já puxa a gamara Em cima daquele piso antigo E aí Aquele dali Tudo começa, né? Com o tempo Sucumbir Então A verdade é essa Aí as pessoas vão perguntar Poxa, mas essa parte Que não foi rebocada aqui Não vai rebocar Isso aqui a pessoa não vai fazer Né? Então O meu trabalho Com a binela Foi isso aqui Né? O que eu fiz aqui nos portões Eu fechei esses buracos Com a massa bem forte Nós tínhamos um buraco aqui Certo? Aqui também Que ela afeitei com a massa reforçada Né? Pra não ficar aqui até visível Porque a pessoa Ela olhava aqui Ela enxergava aqui dentro Entendeu? Aqui também nós podemos perceber Tá vendo? Aqui se fosse ver A gente teve que corrigir com a massa Mas como eu falei A cliente ela não quer Né? Gastar demais E é uma obra simples Somente pra dar um talento Pra quem? Pra ela poder vender Mas aí Envolve muita coisa Pra quem vai fazer um trabalho de acordo Um trabalho legal Tá certo? A gente passa pro cliente Muita vez o cliente fala Não, eu quero que você simplifique a minha obra Deixando um negócio legal Bacana Né? Pra mim o que importa É como eu falei O tempo tá aí Ameaçando chover Então amanhã pela manhã Eu vou chegar a preparar essas paredes E depois do almoço Eu vou rolar elas Né? Amanhã é terça Quero ver se quinta-feira Eu já finalizo tudo Beleza? Mas o mais importante gente Volto a frisar aqui nesse vídeo Não é simplesmente Chegar com o rolo Com a tinta E passar Não Você tem que preparar essas paredes Utilize uma lixa sem Pra você Quebrar todo esse brilho aqui Sabe? Tirar todo esse Essa Essa camada Essa camada de fuligem Que fica por cima das paredes Tanto na área interna Quanto na área externa Caste todos os buracos Né? E aí Você já pode aplicar a tinta diretamente Aí Né? Em cima da parede Tá? Então não há necessidade de você selar Uma vez que a parede Ela já foi pintada aí Algumas vezes Né? Ou diversas vezes Então a dica pra você Que vai fazer esse tipo de serviço Né? Não tenha pressa Planeje Execute os procedimentos Dentro do que tem que ser feito Pra que você possa depois Fazer um bom trabalho Da qualidade e garantia Por exemplo Por exemplo Aquele canto lá Aquele canto tá com umidade Né? Ali por exemplo Ali não tem o que fazer Ali tem que corrigir Da onde tá vindo esse problema Né? Ali a gente vai lixar Vai limpar Vai lavar tudo Aí eu vou correr a tinta e tudo Você entendeu? Porque ali provavelmente Tá vindo um vazamento Uma infiltração Vindo do vizinho Então é isso aí Inclusive lá dentro Tem um canto Que tá molhando também Eu vou até relatar pra ela já Pra quê? Pra depois a pessoa falar Nossa, mas Você pintou por cima De umidade De filtração A casa é uma casa velha Né? Então aqui a gente sabe Que Muitas coisas envolvem Até você chegar Num ponto Você pintar uma casa Como essa Né? Deixar ela legal Por exemplo Aqui nós temos aqui Né? Um ponto de filtração Que a casa é mais baixa Então colocaram um plástico Aqui amenizou a situação Então até que vocês notarem Aqui ó Essa massa ainda tá úmida Porque esse aqui Estava bastante Né? Deteriorado aí Pelo tempo Né? E até pela falta De manutenção Tá certo? Então é isso aí gente Então essa é mais uma dica Pra você que vai pintar Tá certo? Utilize produtos De boa qualidade Né? Materiais de boa qualidade Tá certo? Aqui por exemplo Utilizamos um esmalte De boa qualidade Utilizei ali o O thinner Né? De 7500 De uso geral Pra poder fazer A diluição da tinta Na proporção correta Não pode afinar demais No caso eu passei com um pincel Né? Aguardar secar Depois você vem com uma outra Demonzinha mais fininha Vem catando essas falhas Né? É importante também Lichar tudo Limpar tudo Lavar Antes de você aplicar aí Valeu gente Valeu gente Um abraço E até os nossos próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau